E olha, gente, a nossa rotina pode se tornar tão agitada que muitas vezes não prestamos atenção em como estamos fazendo as tarefas mais simples. E em tempos de crise, adotar alguns cuidados básicos podem te ajudar a reduzir consideravelmente suas despesas e dores de cabeça. Para te ajudar a ganhar fôlego nas finanças, nós vamos propor agora algumas dicas para você incorporar na sua rotina e saber, claro, a opinião dos nossos convidados sobre este assunto. Ela é fundadora do Me Poupe, a empresária Natália Arcuri, o vencedor do primeiro BBB, Kleber Bambam, e a repórter e apresentadora Natália Guimarães. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, viu? No Espaço Gourmet, a chefe Sônia Gomes preparou um delicioso jantar para os nossos convidados. Bem-vinda, chefe! Lembrando a você que está em casa que todas as receitas vocês encontram no meu site, www.amandafrançoso.com.br. Quer saber tudo sobre tendência de moda e o que será novidade em 2017? Afinal, daqui a pouquinho nós já teremos a semana de São Paulo Fashion Week, a semana de moda. O cantinho da beleza traz a digital influencer Madu Ávila, que vai nos dar dicas muito bacanas. Bem-vinda, Madu! Você já imaginou ser hipnotizado um dia? Quem nunca, né? O hipnólogo Rafael Baltresca vai mostrar como a hipnose funciona e o que é capaz de se fazer quando se está hipnotizado. Ai, ai, ai! Será que ele vai hipnotizar alguém? Eu acho, Bambam, que o hipnotizado vai ser você. Sei por que que eu estou achando. Eu tenho três personalidades nesse corpo aqui. Estou curioso. Ui! Ó, não é um banda, não. É só uma hipnose, viu? E olha, gente, quem canta no palco do Papo VIP hoje é um grupo de muita história que faz parte da cultura de São Paulo e do Brasil. Meus amigos que eu recebo com muito amor e carinho, Demônios da Garoa. Bem-vindos! Tchau! 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 público num show de vocês, e aí eu quero que vocês me contem, deve ser muito variado, deve ter criança, deve ter adolescente, deve ter as pessoas mais velhas, e todo mundo sabe cantar tudo, né? E é de 8 a 80, né? É! Eu tava reparando aqui no estúdio, olhando, todo mundo cantando, e assim, as mais variadas idades. Sim, é muito gratificante isso, até a gente se emociona no palco, quando a gente vê o avô, o pai e o neto, as três gerações cantando com a gente, né? Então, é a certeza de que a gente continua levando a nossa mensagem principal, que é a alegria e a cultura, com certeza, Brasil e mundo afora. Agora, quando a gente fala em Demônios da Garoa, a gente lembra da parceria com a Dona Irã Barbosa, não dá pra esquecer isso, e eu queria que vocês dissessem dessa importância pro grupo. Ah, o Adonirã foi a essência do samba paulistano, junto com o Demônios da Garoa, porque o Adonirã, ele tinha uma criatividade, ímpar, né? O Adonirã faleceu em 82, e até hoje, ainda nós não conseguimos encontrar nenhum compositor, nenhum autor, que chegasse mais ou menos à metade, né? Da capacidade, porque o Adonirã, as letras do Adonirã, elas, até hoje, elas são referências universitárias, né? Então, o Adonirã dizia que, pra falar errado, as músicas do Adonirã não são só nós fumo, nós vortemos, não é só isso. Então, tem uma profundidade muito grande, e ele, junto com o Demônios da Garoa, conseguimos criar uma forma, uma característica que ficou ímpar dentro da música popular brasileira. E é uma coisa que não tem como você desassociar. Você falar de Adonirã, tem que falar de Demônios, falar de Demônios, tem que falar de Adonirã. Então, foi um feliz casamento enquanto durou. E aí, a gente tá falando de legado, então eu quero saber qual é o maior legado que Demônios da Garoa deixa. Bom, pra começar, o Demônios da Garoa é de pai pra filho, né? O grupo foi fundado pelo meu avô em 43, eu trabalho ao lado do meu pai, dos meus companheiros. E eu acredito que o legado principal é essa mensagem que o Demônios da Garoa traz há tanto tempo, que é a simplicidade, né? O olhar no olho, poder cantar uma música, transmitir aquela energia, através do nosso samba, através da nossa cultura, da nossa arte, do nosso quais-quais-quais, tão famoso quais-quais-quais. E o segredo é esse, meu avô já falava que time que tá ganhando não se pode mexer. Sem dúvida, né? Então, uma coisa que vem dando certo há 73 anos, com certeza a nossa missão é agregar cada vez mais novos fãs, como você citou, a juventude, pra nossa felicidade. O Demônios também é utilizado, pessoal, como de universidade, vem fazer trabalho sobre a história do grupo. Então, é muito gratificante você ver que o jovem também se interessa por toda essa história, por toda essa trajetória. É muito bom ver o jovem se interessando por boa música, né? Afinal, a gente não encontra boa música, assim, a cada esquina. A gente tá falando de um grupo que tá aí há sete décadas, de um grupo que tem fãs espalhados pelo país e pelo mundo. E é uma honra recebê-los aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente papeia mais. Eu que agradeço, a gente se conhece há tanto tempo. Até que enfim, a gente já tava cobrando, hein? É verdade, não, e eu louca pra vocês virem por todos os programas e emissoras que eu passei, acho que vocês estavam. E eu fico muito feliz em recebê-los aqui também, viu? Daqui a pouquinho a gente canta mais. Muito boa noite aos convidados aqui do nosso bate-papo, da nossa sala de bate-papo. Deixa eu começar apresentando ela, minha amiga querida, linda, apresentadora, jornalista, atriz, eterna, Miss Brasil, não tem jeito. Vice Miss Universo 2007, ela é repórter atualmente do programa Hora do Faro na Rede Record, a quem eu já deixo um grande beijo e agradeço a liberação. Casada com o Leandro, do Grupo KLB, desde 2008, é mãe das gêmeas Maia e Kiara, de três aninhos. Natália Guimarães, tudo bem, Nath? Muito bom, e você? Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Até que enfim, né? Que bom que você veio, fiquei muito feliz. Como estão as gêmeas lindas? Ai, que coisa mais gostosa, né? Nós fazendo muita arte, trabalho. Três aninhos? É, três aninhos. Vai passando o tempo, vai dando mais trabalho, menos? Como que você tá avaliando isso? Ah, eu acho que sim. Pelo menos até essa fase de três anos, parece que tá só piorando. A gente acha que vai melhorando, mas agora a gente tá com um pouquinho de saudade quando era bebezinha, você colocava ali no percílio, ficava tudo bem. Olha cada foto linda. Gente, elas são umas princesas mesmo. Elas têm Instagram, canais aí nas redes sociais, das peraltices, das coisas lindas que elas fazem. Fazendo o maior sucesso. Hoje em dia eu tô andando nas ruas com elas e assim, o pessoal fica mais assim, a Maia, que rara, não acredito. E eu já não tô nem aí mais. Que demais, né? Bom, vamos falar mais sobre isso. Estamos recebendo aqui o Cléber Bambam, que foi o primeiro vencedor do Big Brother Brasil. Na época, o ex-dançarino de Axé embolsou 500 mil reais do reality. Ficou nacionalmente conhecido pelo seu amor por Maria Eugênia, uma boneca que ele mesmo confeccionou pra lhe fazer companhia dentro do reality show, como você vê aí nas fotos. Atualmente ele trabalha como DJ e tá muito integrado no mundo fitness. Tudo bem, Bambam? Tudo bem, de novo, né? Bom te receber aqui. Aquele dia a gente veio falar sobre o mundo fitness. Aquele dia foi falar do mundo fitness, né? Hoje, daqui a pouco, você vai me contar o que você fez com a sua grana. Ó, a Natália vai te puxar a orelha, viu? Eu vivo disso daí, mas tô feliz de estar aqui com você de novo, mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite e outras vezes vou vir de novo, né? Obrigada, eu que agradeço, Bambam. A Natália Arcuri é fundadora do Mipolp, a primeira plataforma de entretenimento financeiro do Brasil. É apresentadora do Mipolp 89 na Rádio Rock. Natália Arcuri, bem-vinda ao nosso programa. Sempre linda, já esteve aqui uma vez. Hoje tem duas Natálias, então eu vou ficar fazendo refé. Nath e Natália, pronto. Hoje você só tem gata nessas bancadas aqui. Você viu, Natália? Meu Deus do céu, tô assustado aqui. Tem a Madu ali no cantinho, tem a Xerra. Hoje tá bom aqui, viu? Obrigado. O hipnólogo é gato também, ó. Só tem gente. Na frente, atrás das câmeras. Pocupado hoje aqui. Ó, deixa eu contar pra vocês. A outra vez que a Natália esteve aqui, ela começou a dar umas dicas de poupar. Você sabe que eu fui embora com trauma, né? Fui embora repensando a vida, as finanças, repensando as atitudes. E o que aconteceu? Me conta. Ah, eu penso em você até hoje. É mesmo. É verdade. Quando eu vou comprar uma coisa um pouco mais expensive, aí eu penso. Não, ela falou isso. Ela começou a falar assim, ô Nat. Ah, eu me ensino, né? Poxa, você vai comprar aquela calça daquela marca famosa e você veste... Às vezes ela nem veste tão bem quanto uma calça de uma loja mais popular, que você vai pagar um terço do preço, né? É. Com o valor... Você dá pra comprar 10 com o valor de uma. E aí eu comecei a pensar, nossa, é verdade. Eu gosto mais, às vezes, daquela outra calça do que daquela de marca. E quando não tem nem o selinho ainda da marca. Isso que é o pior. Você compra e ninguém sabe o que é. É, complicado. É, porque é brega também muito, né? Muito vem muito, exato. Exato. Como é que você controla? Você é uma menina muito consumista, muito controlada, equilibrada. Como que é? Até que não, Amanda. Antes das meninas, de vez em quando, eu comprava umas coisinhas pra mim, assim. Alguma coisa que eu gostasse. Eu não pensava, assim, aí eu vou economizar agora. Hoje em dia, eu não gasto nada pra mim, mas gasto muito com as meninas. Ontem mesmo, eu tava no shopping com elas, entrei numa loja de brinquedos. E é claro que elas pedem tudo, né? Elas tão assistindo desenhos, aí vem aqueles comerciais de canais pra crianças mesmo, né? Um atrás do outro, a gente até brinca, que a Maia fala, mamãe, você compra esse pra mim? Compro. Mamãe, esse também, você compra pra mim? Isso a gente fala que vai dar tudo, né? Mas acabou que a gente entrou numa loja de crianças e eu queria tudo pra elas. Então, quando eu cheguei no caixa, eu falei, gente, acho que eu exagerei um pouquinho. Não é Natal, não é aniversário, não é nada. Mas, gente, deve ser... Eu não tenho filhos ainda, mas deve ser muito difícil você... Porque filho mexe muito com você. Então, eu acho que você quer dar um negócio pra criança, né? Tem que ter um controle muito grande nisso, né? Eu acho que nessa hora, até é bom a gente ter um hipnólogo, né? Que ele também trabalha com PNL aqui. Mas o racional e o emocional, eles combatem o tempo inteiro um com o outro, né? Imagina quando você não tem o dinheiro, então, ele passa a vontade. É, quando não tem dinheiro é mais fácil. Porque o racional, ele entra na hora, né? Na hora. Não tem dinheiro, não tem o que fazer, né? Exato. Você só vai passar a vontade. Agora, quando você tem dinheiro, é muito mais difícil do racional entrar na hora e falar, não, o que eu tô passando pras minhas filhas? Será que vale a pena eu dar tudo isso pra elas agora? Tipo, o que eu tô ensinando pra elas de fato? Mas isso é algo que acontece com todos os pais, entendeu? É isso que acontece muito bem. Ela é tão complicada, porque é o inconsciente, a parte emocional, falando vai e compra, né? É isso. A gente fala que a melhor coisa do mundo, quando você tá com uma vontade muito forte de comprar algo, é... Vai pra casa. Você falou isso da outra vez, lembra? Espera um dia. Eu também tô fazendo isso, viu, gente? Chego, quero muito aquilo. Aí eu faço uns dois dias pra eu saber se aquilo ainda tá muito... Eu passo vontade nos carros. Ah, eu compro o carro e vou saber o IPVA e o seguro depois. E aí, como é que faz? Você tem uma... É, essa despesa é complicada, porque você compra um carro caro e depois você vai ver o valor do IPVA e do seguro do carro. É isso. A conta não fecha. É... Porque você compra... É fogo. Bom, o primeiro ponto, Amanda, que a gente até conversou sobre isso, é um propósito, né? E ter objetivos muito claros. Que poucas pessoas conseguem fazer isso, porque elas acham que os grandes objetivos são metas impossíveis de concretizar. Não é. Quando na verdade não. Quando você tem um grande objetivo, aí sim, esses pequenos desejos do dia a dia, eles passam a ser... Ah, não. Entre ter uma casa e comprar uma coroa pra decorar a minha casa, o que que vale mais a pena? Ah, eu acho que vale a pena abrir mão dessa coroa pra ter minha casa. Mas aí entra uma coisa assim, a pessoa acha que a coroa é barata. Ah, a coroa custa, sei lá, 30 reais. Isso não vai fazer diferença no montante que é pra comprar uma casa. Não tem isso? Depende. Se você sabe o preço e sabe o quanto... Você pega o valor grande, tá? Aí você divide esse valor mês a mês. Então você sabe. Você traz isso pra sua realidade próxima. Então vou colocar um valor aqui. Eu sei que a minha casa que eu quero custa um milhão de reais. Vamos falar em número de verdade, né? Isso. E que eu tenho que poupar pra ter essa casa em 20 anos, mil reais, tá? Então eu sei que se naquele mês eu poupar mil reais, eu tô garantindo a minha casa daqui a 20 anos. É só isso que eu tenho que fazer. Eu faço outra conta. Certo? Eu faço não. Então, se eu comprar essa coroa que custa 100 reais, eu estou 100 reais mais longe da minha casa. Então você pega do grande, traz pro pequeno e aí você aplica no dia a dia. E é assim que aqueles pequenos valores do dia a dia passam a ter mais importância. Porque a pessoa também consegue saber a diferença entre o preço e o valor. Porque também não adianta você abrir mão de tudo aqui no presente, né? Então, poxa, qual é o valor que essa coroa vai me trazer agora no presente? Ela tem preço ou tem valor? Acho que ela tem mais preço do que valor. Então eu consigo abrir mão. Tem uma técnica, daqui a pouco se alguém puder me arranjar um elástico, que eu vou ensinar pra vocês se controlarem na hora da videocompatia. Eu vou te fazer. Eu inventei uma técnica que muitas vezes dá certo. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu penso... Você olha pro seu marido, né? Eu falo... E aí? Não, aquele negócio é comigo. Eu penso assim, por exemplo, a coroa custa 100 reais. E aí eu tô quase comprando essa coroa. E aí no final das contas eu falo assim, não. Em vez de gastar esses 100 reais, eu vou ganhar 100 reais. porque eu não tô gastando eles. Então eu falo assim, não. Então é como se eu estivesse colocando mais 100 pra minha conta. É um extra, né? E isso dá certo. Claro. Porque você deixa de tirar ele, então quer dizer que você... É como se você estivesse ganhando, né? Então isso funciona muito na minha cabeça. Porque na hora eu perco a vontade de comprar. Ô, Bambam. É incrível. O que você falou parece brincadeira, mas faz sentido, né? Quando eu conto pra minha mulher alguma coisa que eu quero comprar, às vezes é ela que me dá o chacoalhão. Porque é uma outra visão, né? Se a gente depende só do que a gente tá pensando, que a gente tá... Do nosso emocional, a gente vai e faz. Então às vezes compartilhar, né? A decisão pode ser interessante. Se você não tiver um grande propósito naquele objetivo que é puramente... Ele custa um valor, certo? Bom de vaca, né? Então não tem nada a ver. Você tá fazendo essa segunda? Eu vou bater nele, hein? Essa é polêmica aqui nesse programa. Bambam, eu vou te pinotizar daqui. É, pinotiza. Não sei como deixar ele boca a boca fechado. Não, porque eu falo bem demais. Então, deixa eu explicar. Sua águia na televisão. É o seguinte, o que acontece? Não é a casa, é a liberdade. Não é o carro, é a liberdade. Não é a educação dos filhos, é você estar passando alguma coisa pra aquelas pessoas. Não é a passagem de avião, é a experiência. Então sempre tem que haver um propósito atrás daquele objetivo financeiro. Se não tiver propósito, você não fica firme no propósito. Enxergar um valor maior, algo grande, né? É isso. Bom, você viu que o papo tá bom, tem muito assunto. Daqui a pouco a Natália Arcuri vai nos dar também algumas dicas, coisas pequenas que você consegue fazer no seu dia a dia e geram uma grande economia pra você no final do mês. A Nath vai contar também de algumas experiências dela. Bambam também. Ainda vamos falar de moda com a Madu. A Sônia tá ali na cozinha preparando um escondidinho delicioso pra gente. E você é convidado a ficar até o final do programa. Vamos pro intervalo com mais música? Demônios da Garoa. A Sônia tá ali na cozinha preparando um escondidinho delicioso pra gente. E hoje o momento gastronômico da noite recebe a nossa chefe, Sônia Gomes. Tudo bem, Sônia? Bom. Bem-vinda ao nosso programa, viu? Tudo meu. Sônia vai fazer hoje um escondidinho de carne seca. Ai, que delícia. Sim. Pode ser com mandioquinha, com batata? Sim, Amanda. Eu prefiro, se você vai servir logo, é melhor batata e mandioquinha. Tá. Porque a mandioca, ela costuma ficar um pouco dura. Mas se você vai servir logo, não tem problema. É saborosa. Tá. Agora, Sônia, é um prato... Aqui nós estamos servindo como um prato único. Sim. Mas a pessoa que tá em casa, ela pode acompanhar o que? Um escondidinho. Um arroz branco, simples e uma salada. Não precisa mais que isso, né? Não, não. Pode se servir como entrada também. Sim. Você tá vendo que coisa boa, já tá aqui todo bonito. Ó aqui o nosso prato, que lindo. Um escondidinho de carne seca. Ela é lá do Divino Bufê. Tá no ramo há mais de 15 anos, a nossa Sônia Gomes. Atualmente, além de eventos, é chefe e proprietária da empresa Divino Bistrô em Embu das Artes. O forte do restaurante é a culinária mineira. O que mais sai lá? Olha, feijão tropeiro, arroz de carreteiro, embora seja do sul, o pessoal gosta muito. Frango com quiabo. Frango com quiabo? Muito, muito, muito. Olha que legal. Então, aquele papo que as pessoas têm um pouco de preconceito com quiabo, não é verdade? Não. É misto? A gente sai bastante. Sai. E Embu das Artes é uma cidade linda, né? Um beijo pra todo mundo aí de Embu. A gente recebe bastante e-mail de lá. E eu fui lá uma vez comprar quadro, lá tem muita coisa bonita, né? Muita, muita variedade. Ah, que bom. Quem quiser decorar... É lá. É lá. Obrigada, Sônia, por estar aqui com a gente. E culinária também. Culinária também, né? Comer bem em Embu das Artes. Onde fica o teu restaurante lá? É Rua Piloto, né? Em Embu das Artes, 125. Muito bem, vamos te visitar. Sônia, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Daqui a pouco eu volto pra gente papiar mais, viu? E vamos ter um jantar delicioso. Daqui a pouco, daqui a pouco, o nosso hipnólogo já tá aqui. Dá pra hipnotizar o Bambam? Eu acho que o Bambam é um cara que tá hipnotizando todo mundo aqui. Faz umas duas horas já, né? Ou já nasceu hipnotizado. Eu acho que ele vive numa constante hipnótica. É o showtime. Me conta, pode hipnotizar qualquer pessoa? Tem gente que não é hipnotizar, não consegue. Então, se a gente entender a raiz da hipnose, que é influência, todo mundo é influenciado. Você concorda? Sim. Então, todo mundo pode ser hipnotizado. A gente foi hipnotizado pelos pais, pelos professores, pelos médicos. Quando o médico fala pra gente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ou então, olha, isso aí é complicado. É um tipo de hipnose isso. Porque a gente coloca confiança no médico, a gente abaixa o nosso nível crítico e a gente acredita naquilo. Então, todo tipo de influência é uma hipnose. Respondendo a sua pergunta, todo mundo pode ser hipnotizado. Muito bem, muito bem. Ô, Natália, conta um pouquinho das tuas reportagens lá pra Hora do Faro, o que que tá sendo gostoso demais pra você, um desafio novo. Você que já tava no Hoje em Dia, já vem aí, né, de uma série de programas. Apresentamos juntas, né, hoje em dia, aos sábados. Verdade, muito legal. É, eu acho que é uma experiência maravilhosa, Amanda, porque, assim, o programa do Rodrigo, ele não simplesmente mostra a história das pessoas. Ele quer, de alguma forma, mexer com essa história e ajudar, né? Ele quer transformar a vida dessas pessoas. Ver eles ganhando ajuda, até financeira também. A gente vê que essa ida ao programa mudou, de alguma forma, a vida deles, sabe? Isso é muito legal, né? Mudar, ajudar a mudar a vida de alguém é muito legal. E eu admiro muitos programas que fazem isso. Acho que cada vez tem que existir mais mesmo, é muito bacana. Bambam, essa coisa de DJ, como é que surgiu na tua vida? E você, quando atua como DJ, é mais música eletrônica ou você mistura tudo? Ah, é funk, 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 comercial, Donita, Coringa, essa galera toda aí, meus amigos aí. Bota um eletrônicozinho também ou não? É, mas eu tô mais focado no mundo fitness, né? Sim. Eu viajo o Brasil todo, se é uma pessoa pública ali, é bem conhecida assim, eu viajo o Brasil como DJ, mas o meu foco é o mundo fitness, né? Cada um dos meus patrocinadores que eu tenho, tenho bastante patrocinador. E aí a coisa funciona bem, entendeu? Malha quantas horas por dia? Hoje eu fui duas vezes já na academia, né? Gente. Eu vou de manhã, eu faço 40 em jejum, aeróbico em jejum, e depois eu vou, malho mais uma hora, eu faço mais meia hora e às vezes eu vou à noite e ainda corro na rua ainda. Por eu ter 38 anos hoje, que o meu Instagram, que eu quero empurrar a meninada dessa juventude aí, pra dizer que eu tenho 38 anos, todo mundo pode, todo mundo consegue, né? Que eu saí de uma operação, que eu operei o cotovelo, e tô um mês e meio que voltei treinando. Então, acho que é motivacional. Como o caso dela é do Faro também, o Faro é um cara motivacional com esse Faro. O Faro é meu amigo e é um cara que motiva as pessoas, dá sentimento, dá o porquê, dá o caminho pra te empurrar. A gente que tá na televisão tem a obrigação disso, né? É verdade. Você já foi um garoto magrinho? Eu já fui magrinho, já fui magrinho já. Eu acho que, eu não sei se tem foto lá, eu já fui magrinho. E todo mundo já foi magrinho, né? Ninguém nasce forte, a realidade, né? Pode ser gordinho. A gente faz um trabalho... É, nem assim eu acho que é gordinho. É mais fácil, pode nascer gordinho, o que é pior, né? Mas é assim, a dedicação, né? Acho que a motivação, né? Foi o caso dela, falou. A palavra se chama motivação, determinação e força de vontade e um objetivo a querer alcançar. Todo mundo dá 100% na vida, você tem que dar 110. 100% eu já não dou mais, eu foco 110%. Porque você tem que... O meu caso, que é passar motivação pras pessoas que eu falo do mutante, que o mutante... Você é uma mulher mutante, por quê? Porque você faz com gosto daqui, você faz com prazer daqui, você passa energia pras pessoas. Ela é uma mulher mutante, que ela é linda no que ela faz, ela foi a Miss Brasil, não foi à toa, porque ela teve que fazer séries de coisas lá pra ser a Miss Brasil. Não é só a beleza que conta, é o desfile, é a performance, é falar com o público. Então cada um tem o seu. E o meu lado é da motivação do mundo fit, da malhação, é o que eu passo pras pessoas aí que eu gosto. E quem também não gosta, não tem problema não, porque ninguém gosta de todo mundo, né? Então, ah, ninguém pode, que nem o Neymar. Todo mundo... Ah, mãe, o Neymar é o Neymar, é a bola da vez nossa que ajudou a gente levar as Olimpíadas. Então, nem todo mundo, a gente agrada todo mundo, né? Então quem não gosta, pode parar de seguir, pode parar de seguir meu fluxo, que tá tudo certo. Pra mim, eu não quero agradar todo mundo não. Hoje a gente tem um número de adeptos ao mundo fitness, à qualidade de vida, à saúde, ao corpo bacana, muito grande, né? Acho que é um assunto que domina muito o país. Beleza hoje, o que que é? A pessoa acorda, vai no Instagram, vai no Instagram, segue comida, segue alimentação, segue corpo. Aquilo ali, automaticamente, como ele fala, a gente já entra nesse ciclo logo de manhã. Então esse mundo não vai parar de crescer nesse mundo, né? Mas, Boban, posso só fazer uma intervenção? Eu acho isso muito legal o que ele falou, né? A pessoa se cuidar e tudo mais, mas eu acho que tem um problema aí quando é só isso, né? É, eu vivo disso, é um caso à parte, né? Não, mas quando a pessoa se esquece, por exemplo, de relações pessoais, de amigos, de trabalho e fica só na rede social, isso acaba virando uma hipnose do mal, porque a pessoa tá com uma necessidade tão grande do curtir do outro, do like do outro, que ela acaba se esquecendo do que é legal também na vida. Eu vou te arredondar ainda. As pessoas tão doentes com isso daí de redes sociais, geral, assim, da juventude, dos 20 aos 32, assim, porque fica contando com aquilo. E tem gente que não tem potencial na rede e não alimenta e não tem porque as pessoas seguirem pra saber a curiosidade. Então a pessoa vive de uma fantasia. Se ela tem 20 curtidas, fala, ponta, eu tive 18. Ela se ilude com aquilo ali porque tá todo mundo falando daquilo. Então é uma bola de neve, aquilo ali é um vício. Você tem que saber dosar. Só que o meu caso é diferente, porque eu vivo disso. Então eu tenho que alimentar porque eu tenho meus patrocínios que me cobram isso, entendeu? Mas as pessoas tão doentes com isso. Daí já é fato, já. Tem que há de se ter um equilíbrio, né? Quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em equilíbrio em tudo na vida. É dosar o trabalho, é dosar a sua relação familiar, né? Daqui a pouco a Natália vai contar como é que ela tá fazendo pra equilibrar as gravações, os eventos. Com a sua idade. 31. Ai, menina. É uma mulher. É uma mulher. Mas eu te vejo pra lá e pra cá. Eventos você faz muito também, né? É difícil dosar a coisa do profissional com as filhas, né? Gêmeas. É bem difícil. O que eu tento fazer é, se eu preciso desse tempo, não tem jeito, longe delas, quando eu tô com elas eu vou me dedicar 110%, como diz o Bombão. Eu tento fazer... Elas vão com você em alguns trabalhos? Quando eu consigo levar, sim. Tem alguns, inclusive a gente foi pra Orlando fazer um trabalho juntos em família, foi maravilhoso ano passado. E, às vezes, acontecem coisas assim, né? Mas é difícil. A maioria das vezes eu preciso ir muito rápido, pegar avião e voltar e não dá pra levar todo mundo. Sim. Porque são duas, então eu não tenho como deixar sozinha, eu tenho que levar a Babá junto. Claro. Porque eu preciso trabalhar, então a maioria das vezes tem que ficar em casa. O papo e cuida. O papo e cuida, a vovó cuida, sempre tem alguém disposta a dar uma forcinha. Um beijo pra família toda, Re, Franco, K, L, B. Vamos lá, Natália. Me conta desse elastiquinho que tá aí na sua mão. Então, isso aqui, quero convidar você, Amanda Françoso, para que na próxima vez... Vai que você não lembra da Nath, né? Nas suas caminhadas aí pelo shopping. Primeira coisa, gente, não tá podendo comprar, não vá ao shopping, vá ao parque. Tá? Só pra deixar um picado. Ai, doeu o coração agora essa porra. É pra doer, é pra doer mesmo, é assim que funciona. Se nem assim doer, isso aqui é pra doer de verdade. Dor física, mas não vai machucar ninguém. É só pra dar uma dorzinha, tá? Então, você tá lá no shopping. Ai, eu sou linda, sou Amanda Françosa, sou rica, meu bem, tenho dinheiro e tal. Aí, o que você vai fazer? Você anda com esse elástico aqui no curso. Vai com elástico. Então, você já imagina que é uma joia enganando, né? Sim. E assim, esse aqui é o método de controle mais barato que existe na face da terra. Não é verdade? Então, você vai lá, anda com ele. Isso é só pra quem não tem o controle mesmo. Pra pessoas que precisam guardar dinheiro e não podem gastar. Olha, foi ao shopping, olhou na vitrine. Não tô podendo gastar. Bimba! Puxa, mas puxa com força. E solta. Ai, vai embora. Vai embora do shopping. O que acontece? Ele pode até reforçar. Nesse momento, na hora que você sente essa dor, esse beliscado, é como se o seu cérebro se reajustasse à realidade. Aí, você fala, nossa, será que eu preciso mesmo comprar essa bolsa? A gente fica, é verdade. A bolsa tá ali, aí você vai se hipnotizando, hipnotizando, hipnotizando. Todas as mulheres são hipnotizáveis pelas bolsas. É uma coisa incrível, não é verdade? Não, e hoje em dia elas não precisam nem de shopping não, né, Nath? Porque tá tudo chegando em casa agora, no celular mesmo. Meu pai trabalha nos Estados Unidos, ele tá sempre lá. Então, assim, eu já tenho o site aqui no telefone e já fico olhando. E é muito fácil comer o papel, né? Essa nossa, pensei numa bolsa, apareceu aqui. Já tá andando. A cor que eu queria, o jeito que eu queria. Mas aí, não teria os patrocínios nossos. Tem que ser isso pra ter. É interessante que a gente tem aqui duas pessoas. Uma que tá evitando comprar, né? E o outro querendo vender, né? Eu gosto. Exato. Uma coisa interessante que ela falou agora, né? Esse choquinho funciona pra tudo, até pra redes sociais. Às vezes a pessoa tá tão hipnotizada por aquilo, né? Ela tá querendo as curtidas, os likes. Ela tá querendo ver se as pessoas são tão bonitas, felizes como ela. Que ela vive num mundo de fantasia. No Facebook, no YouTube. Eu também tenho meu canal no YouTube. Eu também tenho minha rede social. Mas se eu não tenho um elástico desse, que no caso é a minha mulher, que me dá uns chacoalhões e fala assim, olha, peraí, isto não é real. O que você tem aqui é real. Talvez ela não saiu do eixo. Quando ela fala do elástico, de você puxar, sabe o que você tá fazendo? Você tá dando um tabef na parte emocional. Por quê? A pior coisa pra você perguntar pra uma pessoa que quer comprar, é por quê? Por que você quer comprar isso? Porque sempre ela vai racionalizar. Sempre. Pode ser um carro de 500 milhões de dólares. A pessoa acha, ela racionaliza. Então, perguntar o porquê, não funciona. O jeito é, trava aí, espere há dois dias. O jeito é, dá uma elasticada, que é justamente o chacoalhão. Sai da hipnose e cai na real. É isso, saindo da hipnose. Agora, quando a gente traz esse assunto um pouco pra moda e tá lá a nossa digital influencer, Madu Ávila, que pode nos responder isso agora. Madu, nessa época de crise, onde a gente tá falando que pequenas coisas do dia a dia te fazem economizar pra você ter menos dor de cabeça, como funciona isso com roupa? Que a gente também é hipnotizado pelas roupas, acessórios, sandália da moda. Eu tô vendo que você já tá aí com a sua de pompom, que tá na última moda. Eu ainda não tenho a minha de pompom. Vai ganhar hoje. Então, eu já tô de olho. É dica, né? Como faz pra gente não querer essa coisa que todo mês, cada 15 dias tem uma super novidade que você quer? Bom, Amanda, tem sim como você gastar pouco. Então, ter uma peça coringa e acabar mesclando com outros looks. Então, às vezes, uns shortinhos que você coloca um blazer em cima, ele já dá aquela diferenciada pro look. Então, dá pra repetir roupa, por exemplo. E pra quem tem ali um pezinho mais com uma veia artística, né? Também dá pra customizar uma peça. Dá pra ficar na moda gastando pouco e até renovando seu guarda-roupa. É verdade. Às vezes, uma mesma peça, você consegue fazer cinco looks. Nós já trouxemos essa matéria aqui no programa pra você que nos acompanha. E falar sobre moda com essa diversidade é sempre muito legal. E, aliás, eu dei uma olhada na sandália de pompom. É o tipo de coisa que dá pra fazer em casa. Pega uma sandália que você não usa mais, compra os pompons, ou você mesma consegue fazer. E faça a sua sandália de pompom. A sandália é casada? Pergunta até ela. Eu sou casada. É bem enxugada, né? O marido tá feliz, hein? Tá rico, né, meu bem? Tá feliz ou tá triste. O marido tá numa felicidade. Como é que é com o grupo? Quem é o mais consumista aí do quinteto, que hoje tá um quarteto porque um dos integrantes está operado? Olha, Amanda, eu acho que se dependesse do elastiquinho pra mim, eu ia ficar com o braço com o vergonha. Pode levar, pode levar, dá pra ele. Porque eu sou difícil de querer alguma coisa, mas quando eu quero, eu sou bem persistente. É. Seja o valor que... Claro que a gente tem limites, né? Claro. Mas, assim, quando eu quero alguma coisa, é engraçado até quando ele citou do foco, né? Que eu fico naquilo, às vezes, até mesmo na rua. Você tá andando, vai, vamos por exemplo, um carro. Você deseja um carro. Quando você tá na rua, parece que você só vê aquele carro. Sim, é verdade. E até eu, eu insisto, até eu conseguir. Se eu dependesse do elastiquinho, acho que eu ia ficar com um vergão aqui, porque você tem o uso. Amanda, pode jogar uma bombinha aqui? Pode. Pra explodir depois? E vamos pro intervalo, hein, agora. A bomba vai jogar e vai explodir na volta do intervalo. Pra muita gente, isso é algo que tá lá atrás, um subconsciente, vira uma doença. Não adianta elastiquinho, não adianta controle. A pessoa precisa gastar. É a minha. Então, pra muitos casos... É nóis, babã. Um terapeuta é necessário na jogada. Então, é inteligente também a pessoa dizer, peraí, não está no meu controle. Vou procurar um profissional, um terapeuta, pra me ajudar. Porque, infelizmente, isto é uma doença. Isso pode ser. Eu tenho essa doença, eu vou te falar depois dos comerciais, né? Fechar. Vamos pro intervalo com mais Demônios da Garoa. E aí É nóis, cuscãs, cáscãs, cásculãs, cuscãs, cuscãs, cuscãs. As mariposas, quando chegam ao frio Ficam dando volta e corta da lâmpida pra se esquentar Elas rodam, 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 depois se sentam Em cima do prato da lâmpida pra descansar As mariposas, quando chegam ao frio Ficam dando volta e corta da lâmpida pra se esquentar Elas rodam, 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 depois se sentam Em cima do prato da lâmpida pra descansar Olha, nós estamos de volta aqui com o nosso programa Recebendo o Rafael Baltresca, que é hipnólogo Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Amanda O Rafael já participou do papo ali com a gente Com colocações muito pertinentes E agora ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele Ele é especialista em programação neurolinguística Pesquisador de psicologia social Professor e palestrante desde 99 Eu vi uma participação dele no programa Silvio Santos Achei muito interessante, quis trazê-lo aqui ao nosso Papo VIP Mas quero que você veja esse trechinho Pode rodar Isso tudo foi uma grande brincadeira Mas que trouxe um pouco da hipnose pra televisão Tornando-a talvez até mais popular Rafael, o que é hipnose? Então, Amanda, eu posso começar pelo que não é? Sim Porque sempre que a gente pensa em hipnose A gente pensa numa pessoa que tem um poder Que tem um domínio, aquela figura do hipnólogo E não tem nada a ver com isso A gente pensa na pessoa dormindo, entregue E não tem nada a ver com isso O que é hipnose? É concentração e foco Então, hipnose não tem nada a ver com ET Não tem nada a ver com religião Não tem nada a ver com sobrenatural Hipnose é simplesmente o acesso ao nosso subconsciente E subconsciente, todo mundo tem Independente de religião Independente de crença É claro que dá medo Porque hipnose, né? Se eu te falar, por exemplo Posso te ensinar uma técnica de influência? Você vai falar Pode Se eu te falar Posso te hipnotizar? Não Só que as duas coisas são exatamente a mesma coisa Porque a pessoa tem medo que ela faça alguma coisa Que ela não... E aí seria a minha próxima pergunta Quando a pessoa está hipnotizada Ela faz coisas que ela não sabe que está fazendo? Então, né? Como a hipnose é uma técnica de influência O hipnólogo influencia a pessoa Mas não significa que a pessoa vai estar completamente aberta a isso Existem limites, né? A gente estava falando até com o Bambam Com as meninas lá Antes de começar o programa Que a pessoa não está simplesmente vulnerável ao hipnólogo Existem aí níveis de permissividade Então, o que é hipnose? É o acesso a uma parte da nossa mente que está escondidinha Quer ver só? O que você fez quando você tinha 4 anos e 18 dias? Eu não lembro o que eu fiz nem ontem Não tinha ideia, né? Mas isso eu tenho absoluta certeza que está em algum lugar no seu subconsciente E a maioria das nossas fobias, dos traumas, dos nossos problemas Tem origem lá atrás Então, para o que serve a hipnose? Muito bem Então, a hipnose ajuda a gente a ter acesso a esse subconsciente Ressignificar o subconsciente E aí sim, trazer aí uma vida melhor Então, se você foi estuprada quando tinha 5 anos Você volta através da hipnose E revive aquele momento Ressignifica aquele momento E passa a curar, de certa forma, aquele trauma Perfeito Você pegou um exemplo bem típico Num consultório, né? Eu trabalho também como hipnoterapeuta E às vezes acontece Chega um caso de pessoas estupradas Aos 5, aos 4 Às vezes Até antes Aos 2 anos Que hoje, conscientemente, a pessoa não se lembra Mas aquilo lá está em algum lugar no subconsciente Então, o hipnólogo como um showman Ele faz as coisas que você viu no Silvio E é uma parte legal da hipnose Mas uma parte muito mais interessante É o hipnólogo como terapeuta Que vai atrás de uma causa Para um sintoma de hoje em dia Imagina só Uma pessoa fala Pô, eu fumo Não, não vamos usar o fumo Vamos usar, então O que a gente estava conversando agora Uma pessoa que é compulsiva por comprar Ela tentou vários métodos Tentou o elástico Ela tentou, de alguma forma, dizer não Mas não acontece Sempre ela acaba comprando Comprando, comprando Isso, às vezes Está lá no subconsciente dela De algo que ela passou Aos 3 anos Então, imagina uma pessoa Uma criança Por isso que a gente fala aqui Hipnose é influência, né? Vendo a mãe Uma criança de 2 anos Vendo a mãe Comprando Gastando Ela começa a aprender aquilo E aí, aos 18 Aos 20 anos Ela começa a comprar De uma forma compulsiva E não sabe o porquê Um hipnólogo Ajuda essa pessoa A descobrir a causa E como você falou Ressignificar A gente não apaga Isso que eu ia te perguntar Você não apaga Essa memória Essa lembrança Não dá pra apagar uma memória E mesmo que desse Seria completamente antiético Porque numa memória Está um aprendizado Mesmo Que ruim Como você falou agora O estupro Se a gente apaga isso A gente dá a possibilidade De isso ser feito De acontecer de novo Então, primeiro Não dá pra apagar uma memória E mesmo que desse Nós não faremos O que a gente faz É a gente ressignifica Essa memória É o papel Do hipnólogo Na clínica Quem não pode Ser hipnotizado Uma grávida Alguém que teve Um trauma muito recente Quem não pode? Quem não consegue Vamos usar essa palavra Quem não consegue? Uma pessoa que tem Algum tipo de trauma Ou algum retardo mental Que não deixa a pessoa Se concentrar Ela não consegue Ser hipnotizada Agora Todas as pessoas Que tem as faculdades mentais Ok 100% Podem ser Então uma grávida Pode ser hipnotizada? Sim Crianças podem ser hipnotizadas? Sim E é muito legal Hipnotizar a grávida É muito legal Porque você ajuda ela A ter uma conexão maior Até com o bebê A pessoa fica inconsciente Quando está hipnotizada? Por exemplo Nós não vamos fazer agora Porque nós estamos Com o nosso programa Rodando E ele me diz Que tem que pegar Uma das pessoas aqui Por exemplo E teria que ter ficado Uma hora com essa pessoa Conversando Já preparando Essa pessoa Para ser hipnotizada Com alguns exercícios Nós não vamos fazer isso Na prática Mas na teoria Essa pessoa fica inconsciente Se você me hipnotizasse agora Eu ficaria como? Eu não saberia Que eu estou aqui Que eu estou nesse horário Com essas pessoas Eu ficaria de que jeito? A gente até pode fazer um teste Talvez com um deles Para vocês verem Um pouco melhor O que é Mas caso a pessoa esteja Num nível Hiper profundo de transe Como aconteceu com a Flor Vocês não mostraram agora Mas quando eu fui lá Fazer a brincadeira com o Silvio A Flor e a Ellen Entraram em um transe Hiper profundo Nunca fica inconsciente A pessoa ainda ouve tudo A pessoa sente tudo Então esse mito Que a pessoa está lá Como se fosse um boneco Nas mãos do hipnólogo Não existe A pessoa está 100% consciente O tempo todo Vamos Escolhe quem você quiser Posso fazer um teste rápido? Pode Bom, para mim é um prazer Estar aqui com os demônios da garoa Eu que ouço eles Ah, faz tempo Faz tempo Começa assim Posso fazer um Pode Tá bom então Deixa eu fazer um teste aqui Com o nosso guitarrista E olha só Eu acho interessante A gente falar isso Para quem está assistindo a gente Porque parece que Estou começando agora Mas não Antes teve um preparo Nós conversamos A gente fez vários testes Expliquei sobre o que é hipnose E tudo mais E muitos hipnólogos Aparecem na TV E parece que ele É uma entidade Chegou Já Mas não Existe sempre O que a gente fala Do pre-talk Uma conversa antes Um bate-papo Infelizmente nós não tivemos Muito tempo lá A gente teve o que? Dez Quinze minutos no máximo Mas dá para a gente Fazer um teste rápido Pode ser? Vamos lá então Faz assim para mim Isto Assim Perfeito Você quer trazer ele aqui Na cadeira ou você? Não, aqui está ótimo Aí está bom? Se ele sentir bem aqui Com licença Só vai desmaiar Deixa eu só fazer assim Prepara para segurar Bamba Pronto Assim a câmera pode pegar melhor Perfeito Pode tirar Obrigado Bamba Preciso de uma pessoa forte Para tirar o Pronto Vamos lá Isso aqui é um teste Que todos os hipnólogos Fazem na TV E eu posso explicar Uma coisa mais interessante Como funciona a hipnose mesmo Que é a mente Controlando o corpo Simplesmente Olhe para cá Inspire fundo Feche seus olhos Perfeito Imagine que aqui tem uma cola Super forte Tá bom? A cola mais Não estica Já está hipnotizado Já A cola mais forte do universo Você consegue imaginar isso? Tá bom De olhos fechados Quando essa cola estiver colada Grudada aqui Quanto mais você tenta levantar Tirar Quanto mais você tenta soltar as mãos Mais difícil 3 2 1 Completamente grudada Faz força Muita, muita força Muito mais força Mais, mais, mais E olha que interessante De olhos abertos A mão fica mais grudada ainda Quanto mais força faz Mais difícil Força, força E só tem um jeito de esgrudar Que é assim Olhe bem para cá Faz assim Agora Completamente Que susto, hein, meu? Então Vai A sua pergunta pode ser feita agora Para ele O senhor ficou inconsciente Em algum momento? Não Estava me ouvindo completamente? Segurou Eu não consegui abrir Não vou tocar mais Não, não O problema era esse Não, não Está mal grudada aí Obrigado Vamos ver aqui o microfone para ele E é interessante, Amanda Conta um pouquinho Da experiência para a gente Como é que foi? Conta para a gente Agora sim com o microfone É, começou a apertar devagarinho, né? Eu falei Eu vou deixar apertar E de repente Eu tentei abrir Não consegui Não consegui mesmo Antes dele Antes dele falar Eu já estava Não é nada combinado não, viu, gente? A gente pode dar um passo a mais, Amanda Feche seus olhos, por gentileza Imagina que a mesma cola Que estava aqui Está agora aqui Nos seus olhos A gente faz assim Grudando completamente Quando o senhor tiver certeza Que a cola está aí Tente abrir os olhos Quanto mais força faz Mais difícil Mais força faz Mais difícil Mais difícil E para desgrudar Eu faço assim Olhos abertos Tudo Eu não posso grudar mais nada aqui, né? Eu não posso grudar mais nada E aí? Grudou mesmo? Olha, ficou com o olho Completamente vermelho Agora, Amanda Grudou mesmo? Grudou Segura Você cai até e não consegue Que coisa, não? É Olha que interessante, né? Qual que foi o processo Que aconteceu? Ele pensou em algo Ficou com a mente Tão focada nisso Que o corpo Começa a reagir Aí você vai falar para mim Fala que interessante Não é sobrenatural Não é extraterrestre É simplesmente Foco e concentração Então a hipnose acontece No nosso dia a dia, Amanda Você hipnotiza o público Quando você fala com ele Você concorda comigo? Espero que sim Já está hipnotizado Eu espero que sim Falaram que eu estou hipnotizando As mulheres na rua andando Ah, não sei não, viu? Será? 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 Essa história é verídica Aí é outra coisa Eu sempre dou essa dica Para as missas Que me pedem Alguma dica Eu falo para elas Se você pisar no palco E acreditar Que você consegue vencer Que você é a melhor de todas Que você é a rainha Então eu acho que Você acaba passando isso Para os jurados Passando isso para o público Isso na vida também Eu acho que Quando você coloca isso Na sua mente E realmente acredita E E Eu acho que Como ele disse Absorve isso Muito bem Nós vamos fazer o intervalo rapidinho E na volta Adivinha o que tem? O que que tem? Adivinha? Eu não sei Vamos saber É o que você mais está querendo O que que é? Então show Show time O nosso jantar Ah, perfeito jantar Meu Deus do céu Intervalo Eu te espero na volta Até já Minha mãe não dorme Quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa Pra olhar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vocês sentirem essa energia boa de família, de união, de alegria, de talento, de uma carreira vitoriosa. Muito legal mesmo. Isso é o que a gente pretende continuar passando. Se Deus quiser. O site dos nossos meninos é www.demôniosdagaroa.com.br O telefone no vídeo pra você é o 11-269-7090. 20-69-7090. O Instagram é CD e DVD no vídeo pra você. O Davi, essa música foi pra você, né? Você mora no trem das 11? Mora na rua trem das 11. Você vê que chique, gente. Arrasou. Menino, sucesso no trabalho, CD, DVD, shows. Tudo que vocês fizerem, viu? Valeu pela hipnose? Obrigada, um beijo pra vocês. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Vamos continuar. Ô, Sônia, me conta. Você ia perguntar alguma coisa pro nosso hipnólogo? Conta. Se ajuda na timidez. Então, a timidez, a gente falou que que é um sintoma, né? Quer dizer, é um sintoma de algo que aconteceu lá no seu passado. Mas interessante. Se a timidez te atrapalha, aí vale a pena procurar um hipnoterapeuta. Mas se não te atrapalha, não tem nenhum problema. Não tenho isso, me atrapalha. Então, te atrapalha? Ah, você é bem tímido. Você é tímido onde? Você? É. Então, assim, pode ajudar, sim. A hipnose, ela trabalha no subconsciente. A Sônia hipnotiza, né, gente? Porque ela tem essa mão, né? Ela faz essa arte que é a gastronomia. Ela hipnotiza quem come. Muito. Eu não como carne. Eu tô comendo aqui um cactus com tomate. Eu não bebo, tô tomando água. Eu tô comendo isso tudo, né? Mas agora, falando sério, eu tava comendo aqui, lembrando muitas pessoas também que não conseguem emagrecer e precisam fazer dieta e caem sempre naquele mesmo erro. Eu acho que isso vai do inconsciente também. Eu fiz um treinamento de inteligência emocional com o Meta do Lotus, não sei se você conhece. Então, eu aprendi um pouquinho sobre isso. E lá eles falavam exatamente isso, que o inconsciente, ele tá acostumado numa rotina que precisa quebrar com um impacto, algo que faça realmente ele mudar. Não adianta só o seu consciente querer. Então, assim, é uma... Tem que ter uma experiência que realmente... Que motive isso? Como se fosse um mini trauma pra te ajudar a mudar, né? O seu cérebro é como se fosse um computador que precisa ser reprogramado. É isso? O que você acha? Nós não somos apenas corpo, nós somos corpo, mente e espírito. Quando a gente não trabalha os três, a gente fica defasado. Então, a hipnose, ela trabalha na parte mente, né? Enquanto que o corpo... Na parte física. Na mente, que acaba induzindo a parte física. Ô, Sônia, você sente quando você faz um prato assim que agrada mesmo? Parece que as pessoas ficam hipnotizadas, não é? Eu acho que é um dom também na arte de cozinhar. É, e tem muito a ver com a emoção, eu acho, a comida, né? Com o seu estado de espírito. O dia, a sua energia, né? Tem vez que, por exemplo, você faz um prato e fica maravilhoso e no outro dia o mesmo prato, com os mesmos ingredientes, não dá certo? Tem. Muito. É, o caso é que agora, eu tava morrendo de fome, o que tivesse eu a comer, mas aqui tá maravilhoso. Aí você quer mais um agora. É, mas é verdade, você não fez essa prato e tem sentido. Às vezes a pessoa come e tá morrendo de fome e come... O Sônia, agora ele quer mais uns três, viu? Não, eu preciso levar esse. Não, você pode fazer esse prato. Olha, esse é maiorzinho. Não, e a comida marca também, né? Marca também no nosso inconsciente. Daqui a 20 anos, às vezes você prova um sabor parecido com esse, a gente consegue automaticamente voltar pro dia de hoje. Sem dúvida. É, o tanto que isso faz impacto na gente. O doutor Rafael aqui, Baltresca, doutor não, né doutor? Ainda não. Ainda não. É palestrante, é professor desde 99, especialista em programação neurolinguística. Eu vou deixar o site dele, que é o aprenderepnose.com.br, tá aí no vídeo pra você, e o canal no YouTube, o Hipnólogo. Obrigada, viu Rafael? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você. Vou deixar o contato também da nossa Natália Guimarães, que é o Instagram, arroba Natália G. Oficial, fanpage, arroba Natália Guimarães Oficial, e o site nataliaguimarães.com.br. Você confere as matérias dela lá no programa Hora do Faro, na Rede Record, a quem eu agradeço mais uma vez. Nath, obrigada, meu amor. Obrigada a você, Amanda, adorei. Um beijo pras suas filhas, pra sua família. Seja sempre bem-vinda aqui no programa, viu? Adorei você aqui. O nosso Bambam, o site é o bambammutante.com.br, no Instagram, arroba Bambam Oficial. É isso. Obrigado pelo convite, o bonezinho já é sucesso, que já é moda, e agradecer isso aí. Obrigada, Bambam. Foco motivação a todo mundo. Obrigado a você. É isso aí. A Natália Arcuri, gente, é a nossa empresária, fundadora do Mipolp, a primeira plataforma de entretenimento financeiro do Brasil. Você pode ouvi-la também na Rádio Rock. O canal no YouTube, Mipolp na Web, e o e-mail, atendimento, arroba Mipolp na Web.com. Obrigada, viu, Natália? Obrigada, eu adorei. Fiquei muito feliz que você agora vai no Shopping Pense Meio. Olha, eu tenho pensado em você, viu, Natália? Pensado em você. A Madu, eu já deixei o Instagram, Madu Ávila, o canal no YouTube também, Madu Ávila. E vou deixar o contato aqui da nossa chefe, Sônia Gombes, que está no ramo há mais de 15 anos, é proprietária da empresa Divino Bistrô, e é em Budas Artes. Então, se você mora por aí, ou estiver a passeio, vá conhecer o restaurante dela, de culinária mineira, delicioso. Menina, está bom demais isso aqui, hein? Isso aqui é muito bom. Todo dia ela que é, Madu. Todo dia ela. Já quer que você venha todo dia, ó, está vendo? Ó, vou deixar o contato dela, fanpage, arroba DivinoBufêSônia.Sônia, arroba DivinoBufê.Sônia, o Instagram, arroba Sônia Divino, e o telefone 11 9-844-9-5502. Está aí no vídeo, pode conferir. Obrigada, viu, minha querida? Amei você aqui, está uma delícia. Gente, vou fazer o pensamento e daqui a pouco eu volto para a gente continuar o jantar. Sorte e sucesso para vocês. Um beijo para o Demônios da Garoa. Um beijo para você também que passou um pouco da sua noite comigo. Nós estamos sempre juntos a partir, segunda e quarta, a partir das 21 horas. E, ó, se temos que esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então, que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade, de amizade e de muito amor. Uma ótima semana para você. Boa noite. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto